Música 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 Tô fazendo check de... Música Lê seus motafucka Aoliva Estragou o vídeo Lima! Lá vem, olha a lima passando, olha a lima! Chacoalhou, o último ali ó, o último ali dá uma chacoalhada. Raspou essa panela inteira, sabe por que que isso? Nossa, velho! Raspou essa panela inteira, sabe por que isso? 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 Raspou essa panela inteira? Raspou essa panela inteira para você, porque isso aconteceu. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom, vou ficar de pé então. Tá bom, vou ficar de pé então. Tá bom, vai ficar de pé então. Tá bom, vou ficar de pé então. Tá bom. Tá bom. Nem acelerou a moto, velho. Tá bem junto com a Sprint, cara. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom.